E aí pessoal, tudo jóia? Estamos começando mais um vídeo aí no canal, hoje é domingo Vamos fazer um vídeo aqui no ferrão de automóvel aí pessoal Olha aí, temos essa estrada aqui, gabine dupla, 48.900 O telefone está na tela, é só você ligar, fala direto para o proprietário do veículo Bonitona ela aí Olha aí, chama aqui uma SW4 2013, 160 mil reais Não estou na tela aí, é só você ligar, fala direto para o bolo 2013 Corolla pessoal, quem quer comprar um Corolla 2010 SEG Esse é o mais completo que tem, é o SEG 48.900 Só você ligar, fala direto para o bolo 48.900 Olha aí o Hilux aí pessoal, Hilux 2019 255.000 2019 Bonita caminhonete, inova 255.000 O telefone já está na tela, se você tiver interesse é só você ligar Olha aí pessoal, quem quer comprar um Polo, Polo 2011-2012, completo, 34.522, TVA 2022 está na mão, tá parado, bonito Polo Aí um Fiat ideia, 2006, 2007 18.900 aí ó, telefone está na tela 1.4, completo, é o melhor que tem 1.4 Bonito carro, se você tiver interesse é só ligar, fala direto para o dono do veículo Aí quem quer comprar uma estrada, gabine dupla aqui ó pessoal Esse aqui é 2010, completa, motor 1.8 Bonitona ela viu 34.900 Faltar na tela é só você falar do dono Bonitona ela viu Vamos para outro carro aqui Olha aí um Siena aí pessoal, vamos comprar um Siena Siena 2012, 1.0 Deve ser básico, 26.700 Preto Bonitão hein Aí galera, um Fox 2011, 10.11 completo 31.800, privado apago Ei vô O senhor andando por aí, o senhor não viu nenhuma tal né Não, eu não Bonito o carro hein Achei aqui um Corsa 2005, tri elétrico, vidro travel alarm, 13.500 reais Telefone está na tela, é só você ligar, fala direto para o dono Achei um Ford Ka 2010, 2010 aqui ó, 16.900 Olha aí ó, o telefone do dono está aqui Filma não, filma não, filma só para o YouTube aqui o carro Beleza? Para vocês vender o veículo aí, ajudando vocês aí a vender o carro Com medo de você filmar Pode ficar Olha aí, chegamos aqui perto aqui do Astra 2007, 2.0 completo Por apenas 21.900 Olha que conta na tela, é só você ligar, fala direto para o dono Bonitão o Astra Só você ligar, fala direto com ele Olha aí, uma estrada, gabine estendida 2013, 41.900 pessoal O carro foi pintado de cá, estou vendo aqui a pintura dele bem pintada Não foi uma pintura bem feita Só um retoque mal feito, mano, o caminhonete é boa Temos aqui um Celta 2009, 1.0, vídeo, trave e alarme Por apenas 18.900 O telefone está na tela Bonitinho o Celta, 4 portas 1.900 Ô meu Deus do Celta Ele quer vender o carro hoje Está aqui, olha, só hoje Não sei se compra hoje, não comprou para amanhã Olha aí, um Gol Quem quer comprar um Gol 2011 Completo menos ar-condicionado 23.900 Deve ser do mesmo dono Está precisando vender hoje Olha aí o carro aí Aí galera, achei um Voyage Quem quer comprar um Voyage 2012 1.6 Completo menos ar-condicionado Faltou o ar, hein Um calor desse Fica complicado Mas o telefone dele está aqui Liga para ele 29.900 o valor do carro Olha aí, está olhando aí 29.900 Beleza? Liga lá Olha aí pessoal Um Gol 2019 1.6 Automático Esse Gol aqui Olha Difícil de encontrar esses Gol, hein 63.500 Está aí na mão o telefone para você O carro 2019 Automático Esse Gol aqui é diferenciado Viu pessoal Aí galera Tem aqui uma estrada Gabine simples 26.500 O carro é básico Viu O telefone está aí Só você ligar Se tiver dificuldade Se tiver dificuldade De pegar o número Só voltar ao aparelho Dá pausa Meriva Joy 2006 Único dono Olha aí Por apenas 21.900 Está aqui o valor O telefone dele Acho que não está aqui É, não tem telefone não pessoal Olha aí Gol 2010 Completo Menos ar condicionado Completo esse Que falta o ar Né pessoal Olha aí Por apenas 24.500 reais O telefone está na tela Faltou ar condicionado Então calor aqui em Brasília Que vocês não sabem Tanto Viu pessoal Olha aí Achei um Cobalt Quem que ia comprar o Cobalt 2013 Por apenas 36.500 reais Está aí na tela O telefone Preço Está tudo aí Só vocês ligarem E comprar E temos aqui também Uma estrada gabine dupla 2014 2015 Por apenas 62.000 reais Só você ligar O telefone está aqui Está na sua mão Só liga lá E compra o carro 58.000 E estamos aqui No feirão de automóvel Sol de rachar Filmando para vocês Aí galera Quem estiver gostando Dos vídeos aí Por favor Dá uma força para nós aí Que nós estamos dando Uma força para vocês também Se inscreva no canal Dá um like Beleza Olha aí Tem um Celta aqui 2009 24.900 Só que o rapaz Não colocou o telefone E como é que vai vender o carro Vamos ver se está Na parte de trás Está aqui o telefone Pronto Agora ele vai vender o carro O telefone está aqui Pronto Liga lá Olha aí galera Quem quer comprar esse Uno 2011 2012 0.0 Completo Por apenas 29.900 Olha aí O carro está aqui em Brasília Eu sei que é de fora Está começando a se ouvir Agora aí Dá uma olhada 29.900 Beleza É um Uno É um Uno Olha aí Esse outro Veículo aqui Olha aí pessoal Esse aqui é um Honda City 2012 Completo O carro está por 48.900 O telefone está aí na tela Só você ligar e fala Honda City Completo Automático 2012 Bonitão O carro Hein pessoal Está vendo Liga lá Fala com ele E aí pessoal Tem aqui um Jeep Compass Quem quer comprar Um Jeep Compass Gasolino 2018 Completo Por apenas 119.900 Telefone está na tela Olha aí Quem quer comprar Esse Up Tem um Up Tem um Up aí Pessoal Up 2014 15 44.900 Esse aqui Acho que não é o Turbo Não Vamos ver se é o Turbo Acho que não é o Turbo Não Esse aqui não é o Turbo Não pessoal Só você ligar o número Está na tela Fala com ele Direto 44.000 O Turbo Está bem aqui Não é o Turbo Esse carro Alô pessoal Vai ligar Para o senhor Amigão Olha esse Jeep Aí pessoal Dá uma olhada Pageiro A gasolina Deve ser 44.000 Reais 2010 Ela é Funda na tela O valor Também Bonito o carro Beleza O número já está na tela E eu vou deixando E eu vou deixando Esse vídeo Aí galera Porque aqui Está muito O sol Está muito quente Entendeu E eu vou chegando Depois nós faz mais vídeo Para vocês Tem vários carros Várias promoções Aqui Só que eu estou chegando Para casa agora Beleza Um abraço Para vocês Quem gostou Dos vídeos Se inscreve No canal Dá um like Compartilha Com os amigos Nós sempre fazemos Vídeos Aqui No feirão De automóvel Aqui em Brasília Beleza Um abraço A vocês Deus abençoe A todos Tchau Tchau